Dois detetives, Jean Piaget e Paulo Freire, são chamados para solucionar o misterioso caso de uma mulher desaparecida em um hospital psiquiátrico que fica em um lugar isolado, rodeado de floresta. Ao chegar no local, eles observaram a sua volta e deduziram que aquele era um local muito estranho. Pessoas com olhar de tristeza, policiais armados em um hospital psiquiátrico. Nesse momento, eles são levados por um dos funcionários para se encontrarem com Frederic Skinner, psiquiatra e psicólogo responsável pela instituição. Sejam bem-vindos, detetives. Você pode nos contar o que houve aqui? Então, uma paciente nossa desapareceu. O nome dela é Mice da Silveira. Ela tem 30 anos, veio para aqui, pois afogou os dois filhos em um lago. Nesse momento, Piaget tem uma sensação estranha e lhe vem uma lembrança. Ele vê duas crianças de costas. Ela está conosco há dois anos e não tem a menor ideia que isso aqui é um hospital psiquiátrico. Como assim? Ela acha que ela está onde? Ela acha que aqui é o seu trabalho. Nisse acredita que somos carteiros. Ela entrega cartas para as pessoas. Mas se ela não sabia que estava aqui, por que ela fugiu? Não sei. Talvez ela tenha saído dessa fantasia por um momento. Vamos até o seu quarto. Para a segurança de nossos pacientes e funcionários, nós trancamos os quartos, toda noite. Como vocês podem ver, os quartos não tem janela. Só há uma saída. Interessante. Provavelmente alguém a ajudou. O que você acha, Freire? Pode ser. Ou ela roubou a chave. Onde fica a chave, Skinner? Presas. Nas roupas dos funcionários. Nesse caso, gostaria de falar com os funcionários dessa ala. Já ficando noite, Skinner chama um dos seus guardas e pede para que ele leve os detetives para seus quartos. Após um tempo, Freire vê Piaget se mexendo na cama e o pergunta se está com dificuldade para dormir. Está difícil dormir, amigo. Sim. Mas não me chame de amigo. Acabamos de nos conhecer. Esse lugar me traz algumas lembranças. Eu já ouvi escutado coisas sobre esse lugar e de algumas coisas que eles fazem aqui. Eles prendem criminosos e fazem testes com eles. Dizem que os maus rebeldes eles dão eletrochoque. Além deles, nunca relatam nenhuma morte. Isso não é estranho para você, Freire? Um lugar cheio de gente doida e nenhuma morte? Deve ser porque eles cuidam bem das pessoas. Eles não me parecem infelizes aqui. Então por que a senhora Anice fugiu? Se é tão bom, por que fugir? Enfim, melhor a gente dormir. Amanhã a gente resolve esse mistério. Finalmente, Piaget pega no sono. Em seus sonhos, ele vê a sua esposa se desfazendo em fumaça enquanto cai muita água do teto. Ele fica muito triste e sem querer largá-la quando ele grita um nome. Raí Manuel. Sonhos ruins? Pesadelos. Nesse momento, eles vão até o refeitório conversar com os funcionários que estavam de plantão com a senhora Anise. Freire e Piaget começam as entrevistas. Primeiro, entra a enfermeira Ana Freud. Quando foi a última vez que você a viu, senhora Ana? A última vez que eu a vi foi na sessão de terapia em grupo. Ela estava diferente do normal? Nada é normal nesse lugar. Mais uma pergunta. Você conhece alguém chamado Raí Manuel? Não, não faço a menor ideia. Próxima pessoa, o segurança Jung, que acompanhou a senhora Anise até seu quarto na noite anterior ao seu desaparecimento. Quando foi a última vez que você viu Anise? Quando eu a deixei em seu quarto. Algo diferente do comum aconteceu? Sim. E ela estava muito triste e chorando muito. Ela tremia de tanto chorar. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela falou Eu me lembrei dos meus filhos e do que eu fiz com eles. Eu sou uma pessoa ruim. Eu mereço morrer. Por que vocês não me matam? Nesse momento eu dei um abraço nela. Eu sei que isso está fora do protocolo. Mas eu fiquei sensibilizado com aquela situação. Ah, agora sabemos como ela sai da sua cela. Ela pegou as chaves que estavam no seu bolso? Isso mesmo. Por isso não tinha sinal de arrombamento. Foi. Eu não quis reportar. Eu fiquei com medo de ser demitido. Mais uma pergunta. Você conhece alguém chamado Ray Manuel? Não. Você pode pegar um copo de água para mim? Freire se levanta e vai. Nesse momento, Jung pega o caderno de anotações de Piaget e escreve rápido e escondido de Freire. Não confie nele. Terminando as entrevistas, Freire e Piaget vão fumar um cigarro. Quem é Ray Manuel? Você perguntou isso a todos os entrevistados de hoje? Há um motivo pelo qual eu aceitei esse trabalho. Aqui está preso o homem que colocou fogo em meu apartamento. Nesse incêndio morreram minha mulher e meus dois filhos. Com eles que eu sonhei ontem à noite. Por que você acha que ele está aqui? Porque ninguém nunca ouviu falar dele. Mas há uns anos atrás, esse lugar teve um grande incêndio causado por ele. Ele morreu? Não. Ele está escondido. Enquanto eu tento achar a Nisse, também vou procurar pelo Ray. Piaget então leva Freire para onde acha que Ray está escondido. Eles entram em um cemitério. Nesse lugar, eles encontram um lenço, onde tinha bordado as seguintes iniciais. N.S. Logo eles concluem. Nisse e Silveira. Eles então resolveram se dividir. Eu vou para a esquerda e você vai para a direita. Caminhando pelo local, eles encontram uma caverna. Quando eles entraram... Quem é você? Eu sou o detetive que está procurando por você. Estamos todos preocupados. Por que você veio a seu lugar? Porque eu precisava ficar sozinha. Tinha muitas vozes em minha cabeça. Eu não sou louca, mas eu fiz uma coisa terrível. Eu matei meus filhos. É você? Eles já te soltaram? Já nos vimos antes? Eu não te conheço. Claro que conhece. Eu sou a enfermeira que está com você desde que chegou aqui. Você está me confundindo com outra pessoa. Não, não. É você. Com certeza é você. Você procura por alguém chamado Rei Manuel? Sim, mas... Como você sabe disso? Você me contou. Eu não te conheço. A sua esposa e os seus filhos morreram. Eu não tive filhos. Teve sim. Três filhos. Mas eu não te conheço. Nos conhecemos há dois anos. Nessa história, você não é assassino, mas sim herói e policial. Você mistura realidade com fantasia. Eu ouço essa fantasia. Eu ouço essa fantasia há dois anos. Eu ouço essa fantasia há dois anos. Conhecemos todos os detalhes da sua história. Você entende o que eu estou falando? Eu gostaria de deixá-lo viver a sua fantasia. Queria mesmo. Mas você é instável, violento, perigoso e treinado. É o paciente mais perigoso que temos aqui. Você já feriu assistentes, guardas, pacientes. Tudo para dar sentido à sua fantasia. E por conta disso, o diretor e a administração decidiram que se não lhe devolvêssemos a sanidade agora, tomaremos todas as medidas para que você nunca mais consiga machucar outra pessoa. Eles vão te lobotomizar. Você entende isso? Sim, entendo. Se eu não compactuar com essa sua história, eles vão me transformar em um fantasma seu. Mas o meu parceiro vai entrar aqui e confirmar que eu sou detetive e vim aqui para encontrar uma paciente que estava desaparecida. Oi, amigo. O que está acontecendo aqui? Você trabalha para eles? Alguém deveria ficar ao seu lado para mantê-la em segurança. Então você está me vigiando. Quem é você? Você me conhece. Eu sou seu psiquiatra. Estou cuidando de você desde quando você chegou aqui. Não, não. Não, eu confiei em você. Nosso tempo está acabando. Eu garanti que poderia construir uma encenação mais radical e avançada na psiquiatria. Achei que essa fantasia poderia te trazer a realidade. Você se manteve livre por dois dias. O que você descobriu? Não, não. Não, isso não pode ser verdade. Quem fez isso foi o Emmanuel. Essa técnica não vai funcionar comigo. Jean, você sofre de transtorno de estresse pós-traumático grave, com certo grau de escritofrenia. Você acredita que foi outra pessoa que fez isso com sua família? A pessoa que você está procurando pelo assassinato da sua família é alguém chamado Ray Manuel. Mas essa pessoa não existe. Ray Manuel é o anagrama de Ari Elamano. O nome de solteiro é de sua esposa, que é quem você acabou criando para atribuir a culpa. Porque você não acreditou nos problemas de sua esposa. Escute, Ian. Se falharmos com você, tudo que tentamos fazer aqui está desacreditado. Nesse momento, tudo depende de você. Não. Vocês estão mentindo. Vocês me drogaram. Vocês estão mentindo. Nesse momento, Freire mostra as fotos dos filhos de Piaget e da esposa. Sua mulher afogou eles no lago, perto da cabana. Essas crianças que você sonha toda noite. Eu cheguei em casa. Tomei uma bebida e chamei. Amor, criança, cheguei, mas ninguém me respondeu. Eu então vi a Ari do lado de fora da casa, dentro do lago com as crianças. Ela então viu o meu encontro enquanto eles ficaram lá, parados. Falou, amor. Que saudade. Por que eles não se mexem, Ari? Eu salvei. Nós também podemos. Me salve, Jean. Eu estava confuso. Fui até o lago chorando e tirei as crianças já mortas do lago. Eu lembro que senti uma dor desesperadora. Eu não estava conseguindo respirar. Eu então sentei chorando do lado deles. Ari veio e me abraçou e começou a falar. Eu te amo. Eles só atrapalhavam o nosso amor. Sem perceber, eu peguei a arma e... Atirei nela. O que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? Por favor, chame a minha esposa. Bem, nós evoluímos, mas... Ainda estamos longe de conseguir ajudar a piagir. Ainda temos muito trabalho a fazer. Ele sofreu um trauma muito grande. Vou dar a vocês mais uma chance de tentar isso de novo. Mas se ele não retornar completamente à realidade... Vamos fazer a lobotomia. Semana que vem tentamos de novo. Sim. Espero que vocês consigam ajudá-lo. Passa uma semana e Piaget e Freire se encontram para investigar o sumiço da paciente Nise da Silveira. Um pulque-atáng notificado para investigar o que aconteceu. Então vamos começar a saber. Vamos começar! Vamos fazer um projeto de do explanations. Vamos fazer o plano de installations e para cleaner e IT. Feire se informou do nosso projecte, Obrigado.